Tiago, é um nome, Tiago, um nome, T com I, Ti, A, G com O, Go, Tiago, um nome. Agora aqui, T com O, T, U, C com A, K, T, U, K, T, U, K do cabelo, né? A touca, depois, lê lá, Pachanara, T com O, Tô, M com A, Má, D com A, dá. O que é que formou? Tomada, tomada que a gente liga os objetos, né? Liga as coisas, mas tem que ter muito cuidado com a tomada, né? Não pode enfiar o dedinho, não pode colocar nada lá dentro, né? Tem que ter muito cuidado, porque senão, ó, leva um choque. É, e é perigoso, né? E dói, viu? Dói muito levar choque. E depois, temos o T com U, Tu, C com A, K, N com O, No. O que é que formou? Uma ave, que a tia falou que tem um bico bonito. Tucano, parabéns! E por último? O que é que tá escrito lá? É uma comida, um feijão gostoso. Tutu, tutu, tutu de feijão. Quem já comeu tutu? É bom, né? É aquele feijão mais grosso, que tem farinha. E isso chama tutu. T com U, Tu, T com U, Tu. Tutu. Agora, a tia vai pôr o nome de uma professora que vocês já tiveram. O nome dela é Contê. Vamos ver quem vai conseguir ler o nome dessa professora. Que vocês já tiveram aulinha. E que é amiga da tia Nara. Hum? Vamos ver quem vai saber. T com I, T com A, Tia, Tita. T com I, Ti, T com A, Tita. Tia Tita. Quem tá com saudade da tia Tita? Eu. Quem gosta da tia Tita? Eu. Quem lembra da tia Tita? Eu. Tia Tita. Escreve assim o nome dela, ó. T com I, Ti, T com A, T. Tita. Viu? E a gente pode escrever tia também. Ó. Tia. T com I, Ti, A. Tia.